Vença o desânimo de uma vez por todas. Se você tem se encontrado desanimado, vontade de desistir, decepcionado, frustrado, falta de realização, como vencer o desânimo? Desânimo espiritual, desânimo com a vida. Se você tem passado por esses momentos, esse vídeo foi feito exclusivamente para você. Eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo nós faremos uma viagem nas Escrituras e nós descobriremos juntos como vencer o desânimo. Ao final deste vídeo você vai compreender, vou passar para você cinco dicas práticas para você vencer o desânimo de uma vez por todas. Em tempos de quarentena, em momentos de isolamento social, a maioria das pessoas ficam confinadas nas suas casas. Tudo isso gera muita pressão, tensão e são nesses momentos que o desânimo e o abatimento batem a nossa porta. Quantas pessoas nesse exato momento estão desanimadas, sem perspectiva de futuro, sem ânimo para recomeçar, falta de ânimo para tomar decisões, tomar atitudes. Pessoas que não veem diante dela a perspectiva de futuro. Nós já sabíamos o que iríamos fazer. Mês que vem, semana que vem, daqui a seis meses, o projeto, o plano para que nós venhamos colocar em prática nossas expectativas, a nossa agenda, tudo isso é frustrado. Isso vai nos gerar frustração, isso vai nos gerar decepção, isso vai tirar de nós uma perspectiva de vida, uma perspectiva de futuro. Uma vez que os projetos e planos prontos para serem executados, uma vez que nós já definimos próxima semana, próximo mês, iremos fazer isso, isso e aquilo. De repente a nossa agenda é desfeita de um dia para a noite. Isso gera frustração e decepção dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E é isso que aconteceu nos últimos meses que nós atravessamos. Mas não somente isso, as pressões da vida, as tensões que nos pegam de surpresa, isso também gera frustração e abatimento e desânimo. É você ter uma perspectiva diferente da perspectiva de Deus. Deus tem um plano para você, Deus tem um projeto para você, Deus criou, Ele preparou o futuro para você, Ele tem uma perspectiva diferente para você, mas você aí tem o seu plano, sua perspectiva. Você inventou na sua mente o teu próprio futuro. E aí os planos de Deus, a perspectiva de Deus se choca com a tua perspectiva de futuro. E essa é uma das razões reais do desânimo e do abatimento e da frustração. O desânimo acaba quando você compreende a maneira, a forma pela qual Deus trabalha. Quando se entende que o plano de Deus é perfeito, quando a obra de Deus é perfeita, mesmo que você atravesse por desconforto, mesmo que você atravesse o momento, na verdade há diversidade, você vai compreender que por trás de tudo isso, tem uma mão grande, uma mão poderosa. O próprio Deus está trabalhando nos bastidores para me garantir um futuro promissor. O desânimo acaba quando você compreendeu que mesmo diante há diversidade, de momentos difíceis, a obra de Deus continua, o plano de Deus continua, isso nos traz paz, segurança, certeza de que tudo vai terminar bem. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 37 até o 39, está escrito assim, Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a outra criatura, nem a outra criatura, nos poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora eu estava pensando esses dias e meditando, é tão bom encorajar as pessoas, não é? Certamente em algum momento vocês terem uma posição de encorajar os outros. É muito bom, é satisfatório, vocês serem um instrumento de Deus, e momento que os outros estão passando por um momento de frustração, de decepção, e você é usado por Deus para injetar neles ânimo, fé, encorajamento, isso é muito bom. A questão toda é quando chega a nossa vez, porque enquanto você está animando outros, encorajando outros, até aí tudo vai bem. A questão é quando chega aquele dia em que você precisa de encorajamento, é você que precisa de que alguém venha até você para te erguer, para te dar uma palavra de fé, de ânimo, de esperança. Aquela fala, aquele discurso que você tinha para os outros, será que no dia que você precisar desse encorajamento, aquelas palavras de encorajamento, será que elas funcionam para você? Será que aquele discurso agora é aplicável na sua vida? Será que ele serve? Aqui em Jó capítulo 4, versículo 3 ao 5, está escrito assim. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora se vê em dificuldade, você desanima quando você é atingido, fica prostrado. Aqui em Jó capítulo 4, versículo 3 ao 5, são palavras de Elifaz, um dos amigos de Jó. Joelhos trementes, joelhos fracos, pessoas desanimadas, abatidas, foram erguidas, foram fortalecidas por palavra de ânimo, mas agora chegou a sua vez. Os momentos e as palavras e as ocasiões que Deus usou para erguer outros, para fortalecer joelhos fracos de outros, para trazer ânimo a outros que estavam abatidos. Ele está dizendo que agora chegou a hora, chegou a sua hora, que ele tinha fortalecido tanta gente, porque ele agora que estava prostrado. Essa é uma dura realidade. Toda a munição que nós tínhamos para encorajar outros, para levantar outros, nem sempre é válida, nem sempre vai funcionar para nós na prática. A verdade é que a nossa vez, em que o desânimo e o abatimento baterá a nossa porta, isso é real, e que ele vai chegar. Mesmo Elias, o grande e extraordinário homem de Deus, ele passou por abatimento, desânimo, desânimo profundo. Lendo os acontecimentos e os relatos da história de Elias, você vai ver claramente que a sua vida, e o ministério dele, em alguns momentos, foram de altos e baixos. E que, em alguns momentos, o desânimo bateu a sua porta. Aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias, então, reflete a nossa natureza. Elias, aqui, reflete a nossa estrutura. Se Elias, como um tremendo homem de Deus, que fez chover, fez parar de chover, vocês conhecem os feitos no ministério e na vida, do profeta Elias. Homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos que nós. A verdade é que todos nós passaremos por desânimo. O Senhor Jesus diz, está escrito, Neste mundo tereis aflições. Neste mundo tereis, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Tem de bom ânimo, eu venci. E principalmente todas as palavras que o Senhor Jesus proferiu, você não tem controle do que acontece externamente. Nós não temos controle das circunstâncias que ocorrem em nossa volta, mas tem uma coisa que a palavra diz que você pode ter controle sobre o seu estado de ânimo. O Senhor Jesus disse, é uma ordem de Jesus, tenha bom ânimo. Uma outra coisa que vai gerar em você desânimo, abatimento e frustração, é que nós interpretamos de maneira errada aquilo que estamos vivendo, as situações que nós estamos atravessando. Se não soubermos interpretá-las de maneira adequada, de maneira correta, nós entramos num estado de desânimo. Por exemplo, Deus é injusto. Por que tudo isso me sobreveio? É porque Deus é injusto. Segunda coisa, Deus me deixou. Deus me abandonou. Eu estou sozinho. Deus é bom o tempo todo. Deus tem o controle do começo, do meio e do fim. Deus é soberano. Deus jamais, nunca, pode ser acusado de injustiça. Talvez você possa dizer, poxa, eu não estou entendendo isso adequadamente. Senhor, eu não estou entendendo isso. O que está acontecendo comigo, em série, é muita coisa, é muita frustração, é muita decepção. Eu não estou entendendo direito tudo isso que está me acontecendo. E isso você pode dizer, ok? Você pode falar para o Senhor que você não está compreendendo, não está entendendo. Agora, dizer que Deus é injusto por algo que aconteceu com você, não. Está escrito aqui na palavra de Deus, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Olhe a justiça de Deus para conosco. A palavra de Deus diz, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. A bondade do nosso Deus, a sua soberania, o caráter de Deus, a bondade de Deus, ela não pode ser em nenhum momento questionada. Muito menos a fidelidade de Deus. Principalmente em momentos difíceis, em momentos de adversidades, que porventura você tem passado ou atravessado. Segundo Atimóteo, capítulo 3, versículo 11, 12 e 13, está escrito assim. Fiel esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A justiça de Deus é incontestável. A fidelidade de Deus é incontestável. O caráter de Deus e a sua fidelidade é incontestável. E agora eu quero passar para você cinco dicas importantes, para você ver seu design. Não empurre os seus planos, os seus projetos, a sua vontade para Deus, querendo que ele resolva isso. No intuito de que a sua vontade venha a ser feita. Deus tem uma vontade soberana. Os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Os pensamentos de Deus e os caminhos dele são mais altos e mais elevados do que os seus. Ore pedindo ao Senhor que a vontade dele venha a ser feita na sua vida. E tudo vai dar certo. A segunda dica para você vencer o desânimo de uma vez por todas. Proteja os seus ouvidos dos profetas do caos. Os seus grupos, as suas redes sociais, aonde você se alimenta de ensino, de palavras que supostamente é palavra de Deus. Tome cuidado porque há muitos profetas do caos. Guarde os seus ouvidos, proteja os seus ouvidos das vozes. Há muitas vozes falando, há muitos ensinam o tempo inteiro, distoando, tirando os seus ouvidos daquilo que realmente lhe fortalece e lhe edifica. Procure se encher, se preencher com palavras que lhe traz esperança. Aqui Lamentações fala a respeito daquilo que lhe traz esperança. O profeta Jeremias, aqui nas Lamentações de Jeremias, ele diz, eu quero trazer a minha memória, aquilo que lhe dá esperança. Ouça e escute aquilo que lhe traz ânimo e esperança. Terceira dica para você vencer definitivamente o desânimo. Lembre-se de três coisas. Primeiro, que você é perdoado pelo Senhor. Segundo, você é amado por Deus. Terceiro, você é mais do que vencedor. Lembre-se disso o tempo inteiro. Quarto, não se isole. Não seja uma pessoa sozinha, solitária. Não se isole das demais pessoas. Aqui em Provérbio 18, versículo 1, fala que a pessoa que se isola, quer viver sozinha, ela se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ela se rebela contra a sabedoria. Quando você vê pessoa solitária ou querendo viver sozinha, andar sozinha, tomar decisões sozinha, essas pessoas estão se rebelando contra a verdadeira sabedoria. A palavra de Deus diz que nós temos que andar em unidade, andar em grupo, partilhar da vida da igreja, da vida de Deus entre nós. E a quinta, separe o tempo a sóis com Deus. Exclua da sua mente as outras vozes. O turbiano da sua alma, acalme, entre no local secreto. E a sóis com Deus você ouvirá a sua voz. Apresente o teu coração diante de Deus. Coloque diante do Senhor seus medos, suas angústias, suas preocupações. Apresente diante do Senhor num ambiente quieto, calmo e tranquilo. E certamente Deus vai te ouvir. Salmo 6, 9. Olha o que está escrito. Aqui diz que o Senhor já ouviu a tua oração. Já ouviu o teu coração. Que o Senhor Jesus possa abençoar você e a sua família e a sua casa. Eu desejo do fundo do meu coração que você tenha dias maravilhosos na presença de Deus. E que esta palavra, esse vídeo, de fato, venha contribuir de forma efetiva. Fortalecendo você, lhe dando força, erguendo você para romper com desânimo. E viver uma vida inabalável na presença de Jesus. Se você gostou desse vídeo e a palavra tocou o teu coração. Eu peço a você para se inscrever aqui no canal e acionar esse sininho. Assim você receberá notificação dos próximos vídeos. Também não se esqueça de dar esse like. Esse like aqui embaixo, ele ajuda muito essa mensagem e esse vídeo chegar a outras pessoas. Que o Senhor Deus te abençoe extraordinariamente. E nós nos veremos no próximo vídeo.